Nada escapa dos olhares atentos dos colaboradores nessa central de monitoramento. São 20 telões que monitoram a partir de hoje rodovias federais que cortam Goiás. A concessionária disponibiliza todas as câmeras e infraestrutura para a Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária, por sua vez, adentra a concessionária como um parceiro estratégico nosso. Ela nos auxilia em relação aos acidentes, em relação ao monitoramento da rodovia. E atua também de maneira preventiva. São quase 200 câmeras espalhadas pelas BR-050, 060 e 153. Para evitar acidentes e outros tipos de ocorrência durante o feriado de finados. O trabalho será intensificado no Estado. Resguardando o usuário, pegando excesso de velocidade, pegando ultrapassagem perigosa, parada proibida em acostamento e assim vai. São várias situações que a gente vai tendo de infrações de trânsito que são realizadas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, visando sempre resguardar o usuário. A própria polícia, através do núcleo da sessão de fiscalização, acompanhando e vendo as irregularidades mais praticadas, ela planeja estratégias de ação para coibir essas infrações que normalmente provocam acidentes e mortes nesses trechos. Viajar fora do horário de pico pode ajudar na fluidez do trânsito e contribuir para um feriado mais tranquilo. Com o auxílio do vídeo monitoramento, a expectativa da PRF é que os motoristas dirijam com mais prudência nesse feriado. Se todo cidadão que procurar a estrada respeitar a legislação, ele com certeza não vai ter problema. Agora, se você perceber, se você avistar alguém praticando alguma irregularidade que pode comprometer a sua segurança de todos, é denunciar. Nós temos aí hoje o 191 disponível em qualquer parte do estado, aliás, é um número nacional. E o cidadão deve fazer uso dele, sim.